Ontem a Virgem Maria falou de uma surpresa e que a surpresa para mim também foi até grande. A gente nunca espera, né? Natural, a gente espera cada vez melhor, mas não espera uma surpresa como aconteceu o brasão, como aconteceu o bastão. E a surpresa, aqui ela fala, falou que seria ontem e ontem mesmo aconteceu. Bom, já alguém, muitos já viram, né? Mas aqui hoje eu disse para ela a mensagem que eu recebi. Até pensei que era no começo São Pedro, mas São Pedro falou também. Eu disse sua bênção, Santa Mãe de Deus, para que neste momento todos os que estão me ouvindo sejam abençoados também como vocês aqui dentro. Eu sou Maria, Imaculada Conceição, a mais pura diante de Deus. Desde o momento que ele me criou, foi para que eu tenha parte, não, para que eu tenha este que parte das famílias cristãs. Por isso sou a rainha do lar, nome este que percorre o mundo inteiro. Já antes de a terra ser feita, eu fui criada primeiro. E todos aqueles que vêm me rejeitando, rejeitam o Criador de todas as coisas. Por isso é que foi dito que todos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E esse é o tempo que nenhum evangélico, nenhum de outra religião, se não aceita ela como mãe de Deus, nossa mãe, jamais esses terão perdão. Porque o enganador consegue enganar uma boa parte da humanidade, que só Jesus, meu santo filho, salva, sem precisar da ajuda de ninguém. Oujam bem a explicação. Ele, que é o Salvador, precisou de mim como eu, Maria, preciso dele muito mais. Então, por ser sua mãe, me deu o direito de escolher também pessoas que já nasceram com uma luz, mas forte. Como é o teu caso, meu filhinho Pedro II. Por ter uma mãe tão piedosa, Jesus me permitiu a escolha de tua pessoa. E isso ninguém pode vir querer roubar de ti. Por ser o último profeta, um dos mais autênticos para preparar o povo escolhido por Deus, nosso pai. Jesus escolheu Pedro I, mas o último me permitiu, por ser sua mãe. Aliás, por ser sua mãe, que és tu, meu filho, veja que eu, veja que em tuas mãos está a maior insicoplédia que existe na terra. Só isso se pode contar, que de um simples e pequeno homem, Deus, Criador, consagrou para receber a chave que passou a Pedro I. E hoje, por ser o dia dele, Pedro I, veio me pedir que esclarecesse este assunto tão sagrado. Mas ele agora fala contigo, meu filhinho. Um assunto muito delicado, muito sagrado. E São Pedro, então, em poucas palavras, ele disse, Irmão, já sabes que eu sou. Fui o primeiro a receber a chave das mãos do nosso Salvador. O que agora, tão logo, virá para receber de tuas mãos. E essas duas chaves mostram que, uma foi eu que recebi, e a segunda agora és tu, irmão, porque mereceste este cargo. Maria Imaculada Conceição, Pedro I a Pedro II. Você vê a grandeza, o poder da mensagem, e você vê que eu também não estava entendendo dos mistérios da chave. E o casal de japonês, que agora mora em São Paulo, principalmente ela, ele, que era adoradores do Buda. E lá do meio deles, Nossa Senhora tirou esta senhora, onde ela veio pela primeira vez, a me entregar o bastão, aliás, o brasão, segunda vez, veio me trazer o bastão para abençoar o povo a pedido de Nossa Senhora. E ontem, por ser o dia de São Pedro, Nossa Senhora pediu que entregasse, então, a chave que Pedro recebeu o primeiro, e eu recebi agora a segunda. A maior prova está aqui, então, as duas chaves. Uma dourada e outra prateada. Natural que isso é um símbolo, não é, de chave. Mas é para provar que é tudo real. Não é uma coisa inventada. Como muitos, até os parentes, até isso eles duvidam. É a coisa mais triste. A pessoa vê, nem não aceitar. E eu acredito que lá a câmera deve estar focalizada bem aqui, bem na chave. Se for possível lá, que está mostrando lá o meu amigo Ger, consegue botar a câmera bem pertinho? Eu acho que não dá, não é? É, não dá. Não dá? Não tem jeito. Mas aí está a chave, as duas. Para quem está aqui dentro, isso é para provar que isso não é, como pessoas dizem, que isso é a montoeira de bobagem. Mas natural. Começou a inveja pelos dois irmãos primeiro, não é? A inveja começou por Abel e Caim. Abel era a pessoa escolhida por Deus. E só foram os primeiros irmãos. Mas Caim, por inveja do Abel, por ser um homem querido de Deus, o que é que veio acontecer? Matou. Hoje, não precisa matar como Caim matou com as palavras que é pior ainda. A todos aqueles que jogaram o praga em cima de mim, já estão prestando conta com Jesus. Foram vários sacerdotes, que chamou até palavra feia para a mensagem, morreu. E morreu de uma morte triste. O outro aqui, que morreu também, xingou eu bastante dentro da igreja, no outro mês ele morreu. E foram vários, vários deles. Então, não precisa nem dar tiro, nem me dar lambada. A própria língua da pessoa vai arder. Porque própria, Jesus diz, Qualquer um, qualquer um, que jogar praga em cima de mim, perdão não existe mais. E quem duvidar, também não tem perdão. E quem dizer que isso é mentira, não tem perdão. Então, você veja só, que é uma das coisas mais lindas, que acredito que começou para Abraão, Moisés, Elias. Um cargo como eu recebi. E vocês estão vendo com seus próprios olhos. Isso é para provar pessoas que ainda estavam um pouquinho de dúvida. E a gente não deve ter dúvida. Desde o momento, quando ele me chamou, em 1972, dia 10 de junho, desde o momento, jamais eu duvidei. Jamais. Mas os fracassos que tu tivesse, não fazia mal. Se não soubesse sofrer por ele, o que é que quer merecer? Nada. Se você sofre por amor a Jesus, você terá. Porque diz a Bíblia, todo aquele que vier se perder em busca para se salvar, vai se perder. Todo aquele que sofrer por mim, fizer por meu, esse se salvará. Então, se você acha, porque sofre um pouco, você não merecia, medite bem na sua cabeça, medite bem. E ele que é o dono de tudo? Ele é que criou nós. Ele é que veio sofrer para nos salvar. Quer dizer que ele podia sofrer. Um pouquinho que você sofre, você fica desesperado. Mas não é por aí. A minha paciência, que só Deus é que pode depois provar. No sofrimento, na parte financeira. Sofrimento, eu falo, vocês nem calculam o que a gente passou. Mas passei a sofrer por saber que através do meu sofrimento, podia salvar milhares e milhares de alma. É isso aí, gente. Não é o querer me engrandecer. É você se compadecer do próximo. Agora, se você tem uma fortuna e acha que da sua fortuna ninguém pode mexer, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Aquela mensagem de ontem ou de antes, ontem parece. Cada, aqui as pessoas da minha família, eu, a mulher, filhos, neto, bisneto. Cada aniversário que tem, se faz uma festinha. Mas para que isso? Para que esse desperdício? É porque nós somos satisfeitos pelo pouco que temos. Mostramos a Jesus a alegria que nós temos de estar unidos e festejar o aniversário de quem quer. Já começa do primeiro aninho. Para mostrar para Deus que nós temos satisfeito. E não querer pegar aquele dinheiro e guardar. Isso não se faz. É dizer que você não está satisfeito com Deus. Porque qual é a festa que se faz com raiva? Qual é a festa que se faz para botar fora? Uma festa se faz para ter os convidados, é no casamento, é batizado, em aniversário, tudo. A festa é feita em família, com alegria, agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos dá. Então, às vezes alguém, para que isso desperdício? Um aniversário lá faz um bolinho, já faz, convida todo mundo. Pois é, esta é a verdadeira alegria que nós temos. É a verdadeira alegria. Você tem que mostrar, ele diz assim, quando quiser exijoar, não faça aquele que fica no olhar triste. Ei, meu Deus. Não, mostre o teu sorriso, mostre o teu rosto, para eles não saberem que estás exijoando. Isso é bíblico. Então, nós, e eu, graças a Deus, aprendi, aprendi mesmo, sem quase estudo nenhum, aprendi a ser a pessoa obediente. E quem foi que me ensinou? Padre João Batista Ross, ele que me ensinou, quatro anos certinho, quatro anos, porque eu não tinha conhecimento. Mas desde o momento que é o primeiro dia que João Batista Ross chegou do meu lado e começou a dizer, meu coração queria saltar pela boca, nunca vi tanta força de um santo, agora imagine, de um santo. A força dele do meu lado, o meu coração queria se espedaçar. Para você ouvir o que é o reino de Deus, que ainda não foi beatificado e nem canonizado. Mas no céu ele é um lindo, é um anjo de Deus, é um santo, querido. Agora você imagina o que é o reino de Deus. Você imagina o que é o poder de Deus. Imagina o que é o poder da Virgem Maria. Que agora que ela esclarece bem, que os evangélicos não aceitem nem outra religião. Nenhum deles será perdoado, nenhum, nenhum. Eles estão contando com a vitória, vitória em Cristo. Quer dizer que só aceita o pai dele, a mãe dele não aceita. Ele só aceita ele, a mulher dele não aceita. É um dizer não para Deus. E é isso a confusão do fim dos tempos. Nem todos que baterão no peito, Senhor, Senhor, que serão salvos. E esta é a hora, o momento que está se aproximando. Aí está a chave que vocês viram, que eu vou entregar. Mas, a chave é um símbolo, mas a assinatura de Deus não. Que está na mensagem, que diz ele. Aquele que está com o meu nome, suba primeiro. Eu vou entregar na mão de Deus a sua assinatura, porque foi primeiro dada a assinatura, para depois, então, escrever o livro. Em nome da Santíssima Trindade, a que está nos assistindo através da internet, a TV Marie, eu vos abençoe a todo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite.